olá galerinha do youtube beleza aqui o leonardo e hoje aqui a gente tá jogando esse jogo aqui das décadas que custa 0,99 é sério eu não tô falando mentir minha mãe teve que comprar esse jogo para poder porque é um objetivo sobreviver o mano tem um espaço para jogar esse jogo eu vou ficar aqui mano fica aqui eu vou ficar aqui tô com medo pra que lado eu vou? tô com medo só que eu vou pra frente sabia galera a gente vai pra outro jogo mas os jogos vão ficar melhores sim o de medo que vai ser começando pelas becmas o daí é até o bem menos medo até o normal que o roblox o último já tomei susto já fiquei com um susto mano eu vou ligar um pouquinho a televisão aqui mano deixa eu não sei só pra mim não vai dar muito susto bora pro outro jogo ai já vai ficar mais comigo esse jogo ele é bem maluco já vamos começar pelo maluco agora já vamos pro maluco né o segundo é maluco isso daqui é bem engraçado a gente tem que ficar correndo atrás do cerejo atrás do cerejo não atrás do cerejinho assim até pegar o cerejinho corre 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 eita será pra ele tá eu pedi pra essa não sei o que é isso subir ali o que é isso não sei o que é isso não sei o que é isso eu pedi o que é isso não sei o que é isso mas tro Katherine mas Uff, capite, eu vou ele, até o doce Ah, mano, vai me comer su tudo Não! Eu consigo ficar devido. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu tá! Tchau, tchau. 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 Esse negócio tava aqui, arrastei e foi pra cá. Espera aí. Fiz assim, tem que dar arrastei e foi pra cá. Ó, mano. Eu tenho x2 nesse daqui, mano. Um, dois? E dois mesmo pra me trocar desse cara aqui. Meu Deus. Vocês podem ver que eu... Deus. Mano, olha aqui. Eu sou o que mais tem o cromo dourado aqui. Aí, já conseguiram o cromo dourado? Hum, tá isso. Aí, ó, dois. Tava com um daí. Foi pra dois. Se vocês quiserem usar, tem uns códigos aí que eu vou agora mandar pra vocês aí. Esse primeiro código é playf3002. Não sei se eu já mostrei esse código aqui pra vocês. Não tô lembrado. Daí é só clicar em inserir código ali e pronto. Você já vai resgatar uns coisinhas aqui. Tem o código aqui. Ai, esqueci. Vindo aqui embaixo. A gente também tem esse daqui. Um outro código que você pode usar. Eu tô clicando tudo errado, hein? Calma aí. Esse outro código é... Calma aí. Tem que lembrar. Aqui, ó. Bist... Acho que é best... Aqui, ó. Esse daqui. Esse daqui. É o outro código que você pode usar. Eu já usei, então não vai dar pra usar. Por isso que já tá copiado pra mim. Não sei porque eu quero... Eu copiei aquilo ali. Mas tem esse daqui, ó. U... P... B... Acho que é B. Não sei. Não faço a menor ideia. Deixa eu ver. Não. D... U... P... D... T... 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 C... PEC. Inserir código que você vai já... Ganhar umas coisas. Aí tem... Play 2022 FIFA. Se você quiser usar. Já tá... Olha aqui. Ó, galera. O Play 2022 FIFA. Ele já tá aqui, ó, galera. Se você quiser usar... Já tá no seu... No seu álbum. Pra você ver. Código promocional. Play 2022 FIFA. Ah. E também tem outro código aqui pra você usar. Eu acho. Aqui, ó. Tá escrito Coca-Cola, galera. Mas se você colocar Coca-Cola, FIFA, tudo junto... Sim, tem que ser tudo junto. Não pode ter espaço. É. No meu álbum. Calma aí. Olha, já volto. Se você usar... Assim, ó. Coca-Cola, FIFA. Tudo junto. Você vai conseguir. É... Ou um trupé que eu não sei. Eu não... Bicho, mas a janela tá aberta aqui. Ah, não faz mal. Porque os cachorros tão latindo ali. Mas não faz mal, eu acho. Olha aí, ó. Dois caras mesmos. Eu nem sabia que eu tinha esse cara aqui. Figurinha não... Não cabe aqui. Pra eu colocar de novo. Meu Deus. Esse cara agora é na frente. Tem bastante, cara, que eu tô perto de completar. Ó, mas... Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo e fui. Um... Me... 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 Me...